E aí, jovens, tranquilidade? Eu sou o FredHC e esse daqui é o 9º episódio do detonado do game Enslaved para Playstation 3. Lembrando que no episódio anterior, a Trip finalmente encontrou o pai dela, só que ele estava morto, infelizmente, mas ele deixou uma mensagem lá todo da hora pra ela, tranquilidade. Então, bora jogar! Aí, ó, capítulo 9, The Wasteland. É, o terreno baldio. Então, que nem eu falei, né, a Trip lá encontrou o pai dela, morto, né, deixou uma mensagem e agora ela quer ir pra West, porque estão os escravos lá, não sei como que ela sabe tudo daí, então ela quer vingança, né, ó. Ah, sobre a quebra do nosso acordo, né, o que você espera. Você pode ir pra casa, você pode ir pra... você vai pra casa, você pode ir pra... é o seu tipo pra vida, ó. Eu entendo. É, ele falou, eu vou. Tudo isso é simples pra você, né? Então, tudo isso é muito fácil pra você, né? É só o que você quer. O objetivo da Trip, né, desde o começo do game, era voltar pra casa, né, e... ela conseguiu, por isso que ela tinha escravizado o Monk. Ela tá falando que tem um amigo dela que mora aí, ó, é o palmeirense, vocês vão entender daqui a pouco. No final do episódio, vocês vão entender, o palmeirense, gravem isso. Então, assim, né, a Trip queria voltar pra casa, e ela conseguiu, escravizou o Monk pra conseguir, né, porque é perigoso aí o mundo e tal. E... chegando lá, né, encontrou o pai, né, já viu que não tinha mais sentido, ela, digamos assim, ela libertou o Monk. Mas ele falou, não, fica de boa que tamo junto. Tá falando que aqui é venenoso, por causa do... O combustível que tem na água, aí, ó, a água pôde. Falou que é amigo do seu pai, vai pra encontrar pirâmide, ó. Que é onde estão lá os escravos. Falou que tem uma nave que voa. É, falou que ela falou que vai conseguir persuadi-lo, ajudá-los. Max, espere aqui. Max, espere aqui. Eu vou escanear. Vai dar aquela escaneada. Ali na água, olha, já deu pra ver que a gente vai usar no revoadora, né, se tem uma fumacinha. Tem que chegar lá pra ajudar o Tripp. Cloud, tem lugar, ó, quando aparece ali, quer ver, ó, vim um pouquinho pra cá. Não sei se vai mostrar. É, por enquanto não. Ah, não, aqui sim, ó. Cloud activated. Você viu, ó, aqui, ó, vamos ver, aqui, ó. Aqui eu não consigo ativar a nuvem voadora. Mas a hora que aparecer ali, ó, eu já consigo, ó. Olha aqui, ó, no comecinho da tela eu não tinha pego esse daqui, hein. Caramba. Não tinha dado 100%. Vamos usar aqui, ó, o Stunt nesse daqui. Ou, na verdade, pera aí. Vamos usar, matar esse cara aqui. Já faz logo assim, pra ter mais algum aí. Cadê ela? Poxa, a brilha saiu correndo, mano, matei, nem vi. A plaquinha do Parmeira aí. Parmeira, hoje que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, segunda-feira. Palmeiras ganhou do Santos. Palmeiras é líder, hein. Não sou palmeirense, não, sou São Paulino. Palmeiras líder do campeonato. São Paulo ganhou do Bahia. É o que isso tem a ver com a gameplay aqui, né. Tá, mano, nada. Não sei se tem Max aqui. Temos aqui, ó. O bom da nuvem voadora é assim, é o bom e o ruim. Ela é toda desengonçada pra andar. Mas na hora que você tá, sobe em cima do lugar onde você consegue ficar de pé, você aperta o... O R3 aqui, ela já desativa na hora. Esse aqui vai morrer assim, ó, dormindo. Tem um outro ali, cadê o outro lá? O outro lá. Vai morrer daqui também, ó. É só pegar as ormes. Muito importante. Nesses lugares que são altos assim, eu não gosto muito de caro nuvem voadora não, porque ela é muito desengonçada. O controle dela é ruim. Então, vamos andando mesmo, que vai de boa. Vamos esperar ela passar, vai lá pro outro lado. Vamos ver onde tem que ir agora. Espera aí, sabe que ela dá uma... Onde a Tripp tá? Tô paradinho ali. Ah, eu acho que eu tenho que... Me ajudá-la ou não. Puxa, esperou eu chegar aqui só pra... A gente ir junto, hein, jovem? Tá com medinho? Eu acho que tá aqui. Sempre dando uma olhada aqui, pra ver se não ficou nenhuma orbzinha. Puxa, que a filha tá perguntando o que que é isso aqui, ó. Ela falou, agora eu não posso falar pra você. Sai de segredinho, é, o Tripp? Beleza, mais medinho, mais alva suja. Eu só tive um problema. Tá, vamos ter que chegar naquela... Nossa, é uma motoca com... Com hélices. Tem um troféu. Um dos troféus, né? Que quando tem esses inimigos, esses robôs aí, que tem esses sensores, se a gente conseguir passar a fase sem ativar os sensores, tipo, geralmente é um pedaço, tá? Então, se eu conseguir passar esse pedaço aqui, que a gente tá sem ativar esses robôs aqui, ó, que estão com esses sensores, é o ganho de troféu. É claro que eu não vou fazer isso agora. Eu vou matar um outro. Ô, louco, bicho. É só acertei na... No instinto. Tem aqui as orbes. Aqui tinha umas aqui, eu já peguei. Legal. Ó, tem umas orbes ali em cima, a pouco, que eu matei. Vamos levar até uma... Um virgêle simples, que tem robôs. Ah, tem que sair da nuvem pra ativar o canhão. Ué, não tá num lugar não? A gente vai fazer esse passo e cair, ó. que é para a Tlipp passar beleza, está na linha, consegue atravessar ah ela tá, eu tenho que ir lá ajudar ela tá lasqueira, fim da feira vocês vão ver uma parte aí, ah não vou dar spoiler não, mas meu deus do céu, tem uma parte que tu vai, vai fi, pula lá rapidão vamos pegar ela aqui para ir mais rápido, ela fica vacilando ali dormindo tá de brinquedo com a Tlipp acho que tu perdeu, já achei a gente já carrega ela, evita dela ter que vir a Tlipp sozinha aqui aí ó, pronto, já ativou sozinha aqui ó a Tlipp aí ela falando elétrico, eu dirijo e você atira essa parte aqui vai ser basicamente ela pilotando aí, a gente metendo bala nos mecs bem na moralzinha mais músicas, mais músicas né, e porcos olha que tem porcos, ele é para todo lado aí, seu amigo do seu pai é bem estranho né ele vive sozinho, fora da floresta, fora de tudo dá para editar um zoom, meter bala aqui a bala é infinito olha lá, ele falou ó, eu não gosto disso, algo não me cheira bem fica olhando ali ó, fica até vencendo bala aqui ó, passou um meczinho correndo ali, vocês viram o que tem mec aqui ó, então eu posso pode dar o zoom e já ficar esperto o maior problema aqui ó, saber da onde vem os mecs até dá para saber um pouquinho pelos lasers que eles vêm iluminando mas mesmo assim é muito pouco saber lá dá para ter uma visão rápida da câmera eu sei que vai vir mec pra caramba desse lado aqui ó tem que ficar esperto com esse outro aqui também, então ó, já deu pra andar o negócio aí quebrou o barquinho tá vindo um outro ali, então vai vir daqui agora ó, tá alguém atirando, atirando, ó ó, tá alguém atirando, atirando, ó ó quando a gente consegue ver o laser atento ó, é ele vai, vai, vai a gente matou, a gente vai estarei atirando ó, tem alguém atirando em mim mesmo Eita, mira boa! Será que vai ter mais merda aqui? Nossa, a câmera vai rápido, meu filho. Passando, ó. Bom, aqui pelo visto foi, vai dar aquela baliza aqui, manobrar e já era. Oh, louco, meu. Ah tá, aqui eu acho que é só para a gente abrir aqui, verdade. E bora lá de novo na maquininha aí. Mas aqui eu acho que vai ser de boa, aqui eu acho que já era. Mandou ele voltar para a arma. Mas eu acho que aqui não tem mais energia. Eu acho, não lembro. Eu acho que é um dispositivo anti-mech. O scanner não ativar um dispositivo antimech. Ele vai ativar quando qualquer coisa orgânica passar aí, ó. Eu acho que é um mech. Um mech? Eu não sou mech! Um mech? Eu não sou mech. A defesa já ativou. É um mech mal! Ok, eu vou ir na maquininha. Espera aqui com o voo. Be careful. Olha lá, o Pig Island. Pig Island, né? Destrói aquele turrido. Então ali era um dispositivo para evitar que mechs passassem ali, né? Só quando eles passaram, ele falou, pô, não sou mech. Por que que ativou? Então bora lá. Que agora a nossa nuvem voadora está de boa. Se quiser eu vou matar eles logo para o cara aqui. Eu vou matar eles logo para o cara. Não sei se a gente não vai ficar muito tempo custando. Ah, não. Se eu não me atirei por aí. Não sei se eu não me atirei por aí. Tá querendo mas não tá ainda. Eu tenho que tirar. Não sei o que cura a minha perna, né? Vou botar as minhas no chão... Não botar as minhas no chão, não, é na água, né? Vou botar as minhas no chão, ou na água, enfim... Se o Monk encostar, já era! Não vai perder energia, não, vai morrer mesmo! Vou matar aquele ali, ó! Não é nem pra fazer isso aqui! Vou atirar, porque aquele ali... Pera aí... Não consigo pular ali? Não! Se eu errar, eu vou morrer! E aí, só pra pegar... Nossa, zoião, né? Só pra pegar as orbs... Vamos lá, que agora a gente tem que dar a volta aqui pra pegar aquela... Aquele outro robô ali, ó! Nossa, tô louco, bicho! Ó, porco pra todo lado, pintado nas paredes... Não, volta, 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 volta! Vou morrer! Caramba! Cadê a Drip? Não posso me afastar muito dela não, senão dá ruim! Passar aqui... Subir ali em cima... Subir lá embaixo não dá também... É, só pegar esse outro aqui já é, aí libera a passagem lá. Nossa, ali eu tava vacilando, não tava vendo, tava prestando atenção na nuvem voadora e não vi que eu tava ficando longe da Trip. Agora já tem que voltar lá. Quando a bandana começa a apitar, né, que tá... Se a gente ficar parado, mesmo ficando parado, não se afastando mais, aí acaba morrendo, não tem ideia não. Agora tudo vai na moralzinha... Aqui eu acho que não vai ter bom barão, barão tem sim. Big Island! A ilha, né? A terra do... Nossa, olha ali, ó! Olha ali que eu não vi! Ah, mano! Que manquete! Olha, duas ali! Putz! Mas... Eu não consigo voltar aqui. Ah, meu, vou ter que voltar só pra pegar aquelas duas ali. Pra fazer 100% na fase. Nossa, achei em onde estão. Beleza, Cleusa. Faz parte. Estou com sorte em achar, tá achando que vai ter sorte em achar. Estou com certeza que ele me conhece aqui. Aqui, ó. Aqui vai ter uma coisa chata, hein. Meu Deus do céu. Ok, hold on. Apenas pegar esse buraco fora da caminho. Ok. Esse daqui é tipo da fase mesmo, né. Então a gente pega aqui no caminho, porque a gente vai ter que chegar aqui no cantinho pra pular. Então, ó, vamos pegar. Só que... Não é nem um item... Eu falei que não ia pegar as máscaras durante o game, mas essa aqui é da fase mesmo, né. Ela tá no caminho, não tem como. Então bora lá. A gente que nem louca, eu não entendi. Não tá mais. É a cabeça. É a cabeça. Ele está me atingindo para algo mais. É a cabeça. Olha quem tá ali, escondidinho. Tá, agora aqui é o seguinte. Aqui a gente vai ter que ir no pinote, né. Atrás do cachorro. Pegando aqui, tentando pegar o... Esses... Os turbo. E tomando cuidado... Com as granadas no chão. Com as minas no chão. Por quê? Oh, meu Deus do céu. Por que eu caí aí? E ainda tem uma... Uma orbzinha ali. Por enquanto, é meio que isso aqui é da fase mesmo. A gente não consegue pegá-lo antes, agora. Mas agora aqui, ó. Aqui já é a opção da gente pegá-lo, tá vendo? Tem que pegar rápido. Agora. Aí, deu certo. Porque a gente vai chegar no final da fase ali. E se não conseguir pegar antes, o bicho ataca rápido. Aí, já era aí. Game over assim, né. Volta ali pro... Pra onde a gente conseguiu... Fazer a... Abrir a passagem ali, onde ele apareceu. Tá bem? Ei, Trips. Você está o quê? Tudo bem? Tô bem. Olha quem tá ali, ó. Atrás ali, ó. Aí, estamos lá... Parados. Bom. Agora, vai virando de gavazinha aí. Muito devagar. Qualquer truque, ele atira. Olha aí. Trips, é você? Pigs! 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 Agora vocês vão entender o porquê ele é o palmeirense. É, perguntou como está o pai dela, né. Palmeirense. Palmeiras chegou aí, hein. Por isso que eu tava falando do Palmeiras pra vocês aí. Ele tem o jeito de um porquinho assim, né. Bom, jovens. Então é isso daí, ó. É brincadeiras à parte, hein. Os palmeiros que me... Que me perdoem. Bom, jovens. Então é isso daí, ó. Finalizamos mais um episódio. Episódio da hora. Essa parte aí do cachorro é da hora também. Tem que pegá-lo rapidinho ali. Se vocês gostaram do episódio, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Você que não é inscrito, se inscreva. Todo mundo aí. Eu vou pedir pra deixar aquele super jóia fortalecedor. Então, ó. Ative o sino das notificações aí. Que quando eu lançar o próximo capítulo, vocês já estão aí na... Já serão avisados. Tranquilidade. Aí embaixo, ó. Eu sempre deixo passando os links das redes sociais. Então entrem lá pra... Daquela super força e a comunidade crescer cada vez mais. Tranquilidade. Então, jovens. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um forte abraço e... Tchau.